Jogê! Batalha do deck, mas nós tá na pista de skate Com meu mano já vi de cara que cê é fake Ha! E é tão fake, boy Cê tá ligado aí, parceiro, que isso corrói Então quatro, quatro, não, não, é quatro, dois, dois Então se liga, meu parceiro, eu não vejo pra depois aí Cê pode pago, moneque Vai sair amassada que é a batalha do rap É o bebê que chega na improvisada Meu mano esperava mais, não mandava decorada Só que tá ligado, mano, na improvisação Você na rima, meu mano, paga de vacilão Só que tá ligado, parceiro, cê ainda é aprendiz E hoje eu te corto aqui com meu machado de assis Mano, tá ligado, o tempo grita ou Só que hoje na batalha, a FB te amassou Amassou, mano, então cê fez errado Se você me amassou, mano, cê vai sair amassado e peneirado, mano Vai sair igual uma pereira Porque aqui cê não respeita os caras, tá o quê? Se liga, meu mano, saindo do tempo em concordância verbal Sinceramente, aqui você é um deficiente mental Se eu não cair, meu pai, aqui é desse jeito E hoje na batalha, você veio com defesa Eu vim do defeito, fera, ladruta Eu lembro outro dia atrás, cê mandou a mesma rima, escrota Então, se liga, top é a fita Você vai sair amassado igual um maluco Vai pra trás, seu cuzão Porque hoje eu te mato aqui na improvisação Cê falou, meu mano, que eu não fiz direito Então mostra como que faz aqui com essa gaia Cê quer que eu mostre como é que faz direito? Cê quer que eu vou pra trás só se você empurrar primeiro? Então, moleque, se liga só com qualquer fita Você vai cair e vai gritar igual uma menina Se liga aí, moleque Eu vou insistindo Você falou que eu mandei a rima Então você só tava assistindo Agora tá ligado na improvisada Se você tava assistindo, não tem direito de falar nada Vamos lá Barulho para as rimas do LSK FB Jurados 3, 2, 1 FB 1 a 0, terminou, começa Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hop Só que meu mano aqui Você entra em choque Agora tá ligado na sua mira O microfone é headshot Meu parceiro, cê tá em choque Mais dois, mais dois Ó, eu tenho mais dois E eu não deixo pra depois Só que tá ligado, mano Que você tá tirando Como que esse cara acha que tá improvisando Então, aí pro parra Cê deu uma falha Então cê tá ligado Que a única permitida é na navalha Então, eu vou na balha Cê vai ser um Cê tá ligado Que aqui na rima Eu sou o verdadeiro Ó Mais dois O cara já veio aqui Querendo cortar na rima E eu tava ali na plateia Só pra obter uma disciplina Então cê tá ligado Né, tá de tempo Vou mandando o verso E é mais sujo que o poeiro Agora tá ligado Você se ferrou Tava pra ter a disciplina Meu mano, cê não pegou Agora tá ligado Você se ferrou Só que mano Na batalha O fivete já passou Amazô Só sabe falar Isso que é mó tédio Eu vou ter que mandar o F Até pro cemitério Se liga só Tá ligado Que eu vou Mandando assim Cê não tem disciplina Ó Ó Ó Meu mano, eu errei Mas pelo menos eu tento Se eu for pro cemitério Meu espírito volta e te mata por dentro Agora tá ligado Aqui cê não é frequente Porque o FB O espírito corra em sua mente Corra em minha mente Não é parceiro igual o Nassa Aê, cê tá dançando É, acha que é a dança Kitchu Presta atenção O movimento é de milhão Tá ligado Não é provisação Não é dança Meu mano É obra de vida Eu tô dançando Pra um lado Pra outro Mas que vá das merda de rima Agora tá ligado É, se não você for Meu parceiro Eu tô dançando E você vai se cumprindo Se fuder ou nunca não Eu não vou não Já tirou logo O mic da sua mão Ele fez certo Aí parceiro Cê mandou uma rima fraca Mas é, tá ligado Aqui, aqui na disciplina Vamos lá Barulho pra nós Que bateu FB LSK Jurados 3, 2, 1 FB, próxima FB, próxima fase Palmas pra LSK e família Muito obrigada Agora tá ligado 我們的 A CIDADE NO BRASIL